Entre Cesarina e Indiara, a 80 quilômetros de Goiânia, às margens da BR-060, está o pedacinho da roça, como nos tempos antigos. Na entrada, a roda d'água gigante de quase 115 anos, que faz funcionar a trapizomba, essa espécie de monjolo. Quem chega entre 7h30 e 8h da manhã, pode acompanhar a tira de leite que é feita pelo Daniel, do jeito tradicional, sentado no banco de madeira, direto no balde. E o contato com os bichos é à vontade. Acostumado às visitas, o pato só observa a nossa gravação. Tem galinha, galo, peru, pavão e mais vacas dando as boas-vindas. E que tal ver de perto como a cana era moída, do jeito artesanal? O Batista comanda os bois no engenho. O Erle é o gerente do lugar, que também é restaurante. Ele conta como tudo isso daqui foi pensado. Bom, Erle, como é que começou então toda a estrutura, todo esse lugar aqui? Então, essa ideia surgiu uns 10 anos atrás com o seu Mauri. Ele tem uma propriedade aqui perto da nossa casa. E ele visou trazer esses valores antigos, os valores ricos da nossa região, região de Goiás, de Minas. Trazendo aí o engenho, o carro de boi, agregando esse estilo fazendinha, né? Para o pessoal vir aqui, usufruir, conhecer. Quem passa por aqui, revive a infância. Quem não teve oportunidade de ter contato com fazenda, é que realmente expressa toda a nossa história do Brasil. A culinária da roça é o grande atrativo. Queijo, pamonha, doce de leite molinho, na palha, mané pelado, bolo de fubá, biscoito de queijo, pão de queijo recheado com linguiça e a carninha feita na lata. Desfia da água na boca. Seguimos para a propriedade de onde vem tudo que é vendido. Três quilômetros de estrada. As vacas da raça Jersey produzem 1.600 litros de leite por dia. São criadas na sombra e água fresca. E até massagem nas costas, feitas com essas escovonas aí. De acordo com o mais conforto que se oferece para elas, mais ventilação, é onde elas produzem mais leite. Que se no caso fosse um lugar mais calorente e tal, elas não produzem o leite que produzem hoje. Do leite são feitos os queijos, minas, mussarela, coalho, entre outros.